Mostrar como foi a apresentação desse novo reforço. Com a camisa 20 do Palmeiras, Lucas Lima, que estava no rival, foi apresentado pela diretoria palmeirense. Lucas Lima teve propostas de outras equipes do exterior, antes de assinar com o verde. Recusei sim financeiramente algumas outras propostas e estou muito feliz. Estou louco para estrear, para dar alegria e fazer o que eu amo. Lucas Lima comentou sobre as polêmicas que sempre apronta nas redes sociais. Ele disse que agora o coração é verde e que quer virar ídolo. O novo meia do Palmeiras deu recado à torcida. Naquele tweet eu falei que meu coração era verde. Agora é verde, a verdade é essa. Não vou ter muita relação com a torcida do Santos, não. Principalmente pelas redes sociais, eu estou vendo que não está muito legal. Mas não me importa hoje. Vim para o Palmeiras pela torcida, por jogar no estádio lotado, para ser feliz, para ganhar títulos. Todos me receberam muito bem. Queria agradecer o carinho da torcida. Tanto nas redes sociais, logo que saiu que eu tinha acertado, eles me receberam muito bem. Claro que tem alguns que ainda duvida, mas espero conquistá-los dentro de campo, que é o que eu posso fazer. Queria falar não, viu André, mas o torcedor do Santos, é claro, que agora não vai querer falar bem do Lucas Lima já no Palmeiras. E tem que ver também se o torcedor do Palmeiras vai ficar satisfeito com ele, né? Principalmente ali o que ele falou, agora eu quero jogar com o estádio lotado. Então ele quis dizer que a torcida do Santos não lota estádio. Para que isso, né? Você cuspir no prato que comeu. Eu sou um pouco pé atrás com o Lucas Lima. Por quê? Porque a última vez que ele jogou de forma competitiva, jogou bem, foi em 2015. Em 2016, e principalmente em 2017, ele se arrastou. Tanto é que ele terminou afastado e o Santos não fazia nem questão que ele treinasse. Não precisava nem treinar, porque já sabia que ele tinha acertado com a equipe do Palmeiras. Eu acho que ele é um jogador que tem qualidade, mas ele precisa de regularidade. Às vezes ele é um pouco apático, às vezes é um pouco preguiçoso em campo. Então ele precisa ser um pouco mais vibrante. Chegar mais, né? Na verdade, André, nessa entrevista, inclusive, ele deixou claro também essa questão das assistências. Ele falou assim, olha, eu não fiz tantos gols, né? Mas eu fiz bastante assistências no ano de 2017. E ele não é nenhum jogador que tem a função tanto de fazer gols, né? Eu acho que ele tem a função mais de armar jogadas e ajudar na marcação. Ele disse que teve proposta. Eu duvido. Ah, recusei propostas financeiras maiores do que a do Palmeiras. Ele vai ganhar 800 mil lá. Alguém ofereceu um milhão para o Lucas Lima? Quem que ofereceu? Tá doido? Claro que ele não teve proposta maior do que a do Palmeiras. Ele teve uma baita proposta. É o jogador mais bem pago hoje no futebol paulista. Foi a melhor proposta financeira que ele teve, com certeza, foi do Palmeiras. Senão ele teria saído, né? Tá achando que eu sou bobo? Tá achando que eu nasci ontem? Então, Lucas Lima, boa sorte na equipe do Palmeiras. Que você jogue no Palmeiras o que você jogou no Santos em 2015. Porque 2016, 2017, o torcedor do Palmeiras vai ficar decepcionado.